Música Ivete Sangalo completou 46 anos este domingo, dia 27. Nesta data especial, a cantora brasileira foi surpreendida pela equipa LECI, família, amigos e fãs, que se reuniram para homenagear a artista. A conta do Instagram de Ivete foi invadida com várias publicações especiais, entre imagens e vídeos, onde todos comemoraram o aniversário da cantora. No Youtube foi ainda divulgado um vídeo que pode ver aqui que recolhe algumas imagens deste tributo, assim como mensagens de parabéns. Recorde-se que Ivete Sangalo está casada com Daniel Cadi, com quem tem três filhos em comum, Marcelo e as gemias Marina e Helena. Música Música Música